Olha, o povo tá cobrando a gente e a família segue revoltada com vizinhos presos por matar uma mulher e ferir o marido dela a facadas no bairro Cajuru, em Curitiba. O povo tá cobrando, do Balanço Geral, um posicionamento diante dessa história. Eu vou trazer pra você. Os suspeitos eram encrenqueiros. Isso é o que a vizinhança tá dizendo. Já a suspeita diz que era ameaçada pela Chares, o marido dela e também por um guarda municipal. Então, cada um tá falando de um lado. O motivo disso tudo, então, seria antigo. E você vai ver no Balanço Geral o que a gente conseguiu de informação até agora a respeito dessa briga de vizinhos que terminou com a Chares Fernanda assassinada a golpes de faca. A câmera mostra um fragmento do que aconteceu no domingo à noite. Confusão entre vizinhos. Uma briga que terminou em tragédia. Ele acabou com a família, ele destruiu a família. Levou um pedaço da gente. O agressor, um vizinho, Jonathan Bruno, que foi preso em flagrante. As vítimas, Chares Fernanda e João Cid, o casal que morava ao lado. A Chares e o João estavam em casa. Eles tinham terminado de jantar. O vizinho passou por aqui, o Jonathan, com os cachorros pela calçada, encarando. Teria feito provocações contra o casal. Na sequência, o João até veio aqui para conversar com ele. O que ele queria, o que estava acontecendo. E eles foram se aproximando da casa ao lado, que é onde mora esse rapaz que está preso. Ele é um homem bem jovem, viu? Na faixa dos 30 anos, pelo que a gente vê na internet. De ser empresário, consultor imobiliário e também um atleta da área do ramo ali do tiro. Ele que mora nessa casa com a esposa. E aqui, teria, portanto, puxado o João pela roupa, para o lado de dentro do portão. A esposa dele teria imediatamente passado uma faca para ele, uma faca grande. Foi com essa faca que ele começou a agredir o João. Na sequência, a Chares tenta tirar o João dessa situação, tenta defender ele, mas também termina esfaqueada. Chares Fernanda morreu no hospital. Ela trabalhava como contadora e tinha 40 anos. João Cid está internado, se recuperando de cirurgias. Ele simplesmente puxou meu gerro pelo braço, minha filha tentou puxar, e daí que ele deu a facada e depois acertou na minha filha. E fora, depois a arma, ele estava com uma pistola também, né? Não tinha barulho de festa nenhuma. A hora que a gente saiu ali no portão, que eu vi a discussão, Aí o suposto assassino, né? Porque ele foi um assassino. Ele começou a provocar o João e gritava, xingando ele de filha da ***, começou a chamar ele. E o João falava para ele que não queria briga, que não queria briga. Aí ele foi descendo para tentar conversar com ele. Nisso, ele chegou perto da calçada dele e o cara já puxou ele para dentro. Aí quando ele puxou ele para dentro, que ele conseguiu soltar da camisa, A mulher dele, a Charles, veio puxar o ninho. Nisso, ele já tinha furado o ninho de faca e depois, em sequência, furou a Charles daí. Aí depois ele pegou a arma e começou a apontar para todo mundo, falando que ele ia matar todo mundo se todo mundo saísse da rua. Segundo os vizinhos, os problemas começaram quando o Jonathan se mudou para o bairro com a esposa. Ele já teria ameaçado e brigado com a maioria dos moradores. Ele já tinha confusão com o vizinho no bairro que ele morava e aqui ele tinha provocação com todos. Ele provocava os vizinhos, ele ameaçava os vizinhos, o negócio dele que ele tinha arma, então ele já sabia o que ele ia fazer, entendeu? Ele amedrontava os vizinhos, para mim, um doente. Para tirar a vida de uma pessoa trabalhadora, deixando família, filhos, aí, para mim, ele não vale nada. Nas redes sociais, o homem jovem exibe fotos e vídeos com armas. Diz ser atirador esportivo, assessor imobiliário e empresário. Ele é um monstro, ele é a esposa dele, eles têm que pagar. Porque ele matou uma mãe de família, uma mulher trabalhadora, honesta, guerreira, que nunca fez mal para ninguém. O vizinho que esfaqueou o Cháris e o João está preso. Além de Jonathan, a esposa dele também está presa. Foi lá na delegacia e ela ria da cara da minha sobrinha, da cara da gente. Ela ria como se eu fosse uma coisa natural, normal. Como se eu não tivesse feito nada. Não adianta amanhã, depois, ele estar na rua, que ele fez isso com o vizinho aqui, onde ele morar, ele vai fazer de novo. Se ele, em todo o bairro, ele caça confusão, ele vai caçar confusão em todo lugar. Então, ele tem que pagar pelo eu que ele fez. Lógico que nada vai voltar à vida dela. Tudo que fazer não vai voltar à vida dela. Mas a justiça, pelo menos, tem que ser feita. Agora você vai ouvir a versão dos suspeitos do crime. A mulher do homem que deu a facada, ela disse que era ameaçada. Vamos ouvir. Para ouvir o outro lado da história, eu conversei com a mulher do homem que foi preso. Ela disse que o casal foi atacado, inclusive, por um dos vizinhos que seria guarda municipal e teria mostrado a arma. Ele é este homem que aparece ao lado do casal na câmera de segurança. Tudo começa por uma situação de perturbação do sossego, onde desde que nós compramos aquela casa, a gente passa por situações difíceis ali, muitas ameaças, inclusive os moradores e parentes e todo mundo que eles têm na família, tanto policial militar quanto guarda municipal, já nos ameaçaram, já tentaram vir para cima de nós pelas vias, de fato, na frente da polícia militar. Enquanto a entrevista era feita na porta da delegacia, o homem que seria guarda municipal fez ameaças para a mulher do vizinho preso. Assustada, ela se emocionou. Com certeza, estamos vivendo um inferno e eu tenho provas de tudo isso que eu estou falando, porque não é fácil, não é uma situação. Eu e meu marido somos pessoas dignas, pessoas de bem. A nossa função hoje é trabalhar, trabalhar e trabalhar, para a gente tentar sair dali, mas que já houve ameaça de agressão, já houve ameaça de morte, então não sei mais o que fazer. Com o autor, policiais militares apreenderam uma arma que ele garante ser devidamente registrada. Ele e a mulher praticam tiro esportivo. Nas redes sociais, inclusive, o homem detido aparece com armas. Olha, essa declaração é muito séria, porque os vizinhos e a família disseram o contrário. Pode deixar a Beatriz Freiner aqui que eu vou conversar com ela. Os vizinhos e a família da Charles Fernanda disseram que o novo vizinho era muito encranqueiro. Já a esposa do vizinho, que cometeu o assassinato, Beatriz, diz que eles eram ameaçados pela vizinhança. E aí, a história tem dois lados. A Beatriz está nessa história para poder explicar, porque o que a polícia tem sobre esse caso, Beatriz Freiner? É verdade, viu, fulã? A polícia já tem as imagens das câmeras de segurança, o computador que armazenava essas imagens. Mas o delegado responsável, o doutor Wallace Brito, falou para mim que eles ainda estão dando entrada no acesso dessas imagens, porque o computador é protegido com senha. Então, o dono do computador, que é o homem que esfaqueou a Charles e também o João, precisa repassar essa senha. Se ele não fizer isso de livre e espontânea vontade, a delegacia entra com o pedido na justiça para ter acesso a todo o conteúdo das câmeras de segurança. Mas esse computador já está com a polícia. Além disso, mais testemunhas devem ser ouvidas pela delegacia da Polícia Civil. E a expectativa é que hoje, inclusive nesta tarde, os dois presos passem por uma audiência de custódia. Mas o delegado me disse que a expectativa também é que, diante da gravidade dos fatos, eles permaneçam presos. E que essa audiência, o que espera pelo menos o delegado, é que ela não termine aí liberando, por exemplo, os dois da carceragem. Já que estão detidos desde o dia do crime. O homem porque esfaqueou, o Jonathan Bruno, que a gente viu na reportagem, porque ele teria provocado e esfaqueado tanto a Charles quanto o marido dela. E a esposa dele porque ela que teria alcançado uma faca. Na sequência, a gente fala também, né, Fulã, sobre essa guerra das versões, né? Todo mundo tem o direito de apresentar o ponto de vista diante das circunstâncias. É claro que o delegado, diante das provas, é quem vai apurar a veracidade de todos esses fatos. Não custa reforçar aqui que chama a atenção que nós estamos falando de uma rua, uma totalidade ali de moradores. Mais de 20 pessoas, todas afirmando o mesmo fato, contra essa mulher e o marido dela, os dois que diziam que eram ameaçados, né? As pessoas dizem o contrário. A maior parte das pessoas naquela rua diz o contrário. Que, inclusive, após ter esfaqueado a Charles e o João, ele usou uma arma para ameaçar de morte os outros vizinhos que estavam ali, que se sentiam perseguidos com frequentes acionamentos de polícia. Esse homem que costumava chamar a polícia com muita frequência ali na rua, por conta de qualquer barulho, sem ao menos tentar diálogo com os vizinhos. Então, é um histórico bem complicado, uma situação muito delicada. É claro que a polícia vai investigar, averiguar esses fatos, apurar todas as versões e entregar ao fim do inquérito policial, de fato, a história do que aconteceu naquela situação. O que fica também já comprovado que não tinha festa alguma acontecendo na casa da Charles. A confusão mesmo começou em uma troca ali de acusações entre os vizinhos. Mais uma vez, viu, Furlan? Olha, você ouviu, no mínimo, ali, 15 pessoas ontem, que a gente mostrou, o mínimo. Tinha muito mais do que isso ontem. E todo mundo apontou o contrário. Diz que quem cometia encrenca, quem dava trabalho ali no bairro e que tirou o sossego da vizinhança, seriam esses dois, que estão na prisão. Então, eu acho que a maioria, certamente, não dá mentindo. Esse é o meu entendimento. Você me desculpa. Agora, a polícia vai ter que apurar. A gente ouviu o outro lado também, para ser justo. Para ouvir o outro lado, a Beatriz esteve ali, conversou com essa mulher, que você está vendo aí na imagem, o rosto dela foi borrado. Mas muita coisa causa estranheza. Se, de fato, eles estivessem falando a verdade, ninguém iria ameaçar alguém gratuitamente. Era só ter procurado a polícia, registrado um boletim de ocorrência, enfim. O desfecho desse caso, a gente vai trazer. Assim que a polícia conseguir abrir lá as imagens, a gente vai mostrar.